Fala galera da Consolares Jogos Brasil O vídeo de hoje é o vídeo sobre o jogo Zombie Apocalypse O jogo disponível somente via download na PSN O jogo custa 10 dólares E assim como o Burning Zombie Burn Que é de um tema de uma temática similar É sobre sobrevivência, zumbis e etc E por aí Estamos aqui no meu nome principal Single Player, Local Multiplayer Você pode jogar até 4 jogadores no meio de videogame Online, leaderboard, conteúdo por download E ajuda e opções Aqui eu tenho criar uma partida Eu posso escolher o dia Na verdade esse dia é como se fosse fase Como se fosse um nível que eu vou jogar Mas eles encaram como dia Como se fosse dia de sobrevivência Digamos assim lá na história do jogo Na verdade eu não tenho história nenhuma Só ficar sobrevivendo as hordas de zumbis Vou botar no dia aleatório aqui Vou botar no dia 10 Game Mode Aqui eu vou colocar o modo padrão Default Mas também tem o único modo que eu desbloqueei Não sei se tem mais É esse aqui de Chainsaw Only Em que eu vou usar só a motosserra Vou botar no modo default 4 personagens Não sei quanto a vocês Mas assim que eu li por essa tela Na primeira vez A primeira coisa que me vi a mente Foi Left 4 Dead Não sei porquê Mas enfim Escolhi esse rapaz aqui primeiro mesmo Aí ele mostra um tipo de zumbi São vários né Aí cada vez que tem uma tela de carregamento Ele mostra um zumbi diferente E aí o jogo Como vocês já estão conseguindo ver É naquele estilão Tipo Burnie Zombie Burnie Que você fica andando por um mapa Matando zumbis Matando zumbis Matando zumbis Até que eles todos acabem E você não pode Morrer antes deles Digamos assim Quer dizer Poder você até pode Você tem vidas pra isso A única diferença É que o Burnie Zombie Burnie É um jogo um pouco mais cartunesco Uma coisa mais cartunizada São umas caricaturas Enquanto esse Esse zombie apoca aí Precisa uma coisa Um pouco mais real Digamos assim Por que eu estou dizendo Um pouco mais real Porque tem certos zumbis aqui Que são meio bizarros E sem falar também Que zumbi não existe Então não posso dizer Que o jogo é real Mas enfim Eles se assemelham um pouco mais A realidade Os bonecos são São mais bem modelados E etc E aqui eu fico nisso Matando zumbis Matando zumbis Só está vindo um tipo de zumbi Normalmente é assim Sempre quando vai aparecer Um tipo de zumbi novo No modo principal do jogo Você tem que enfrentar Uma missão Um dia Só com esse tipo de zumbi Como eu estou enfrentando aqui É óbvio que na maioria dos dias Você enfrenta vários tipos de zumbi diferentes Tem um zumbi comum Que é um cara que só Manda pra lá e pra cá E tenta te agarrar Ele te matar Tem esse aqui que vomita E eu posso passar em cima do vômito dele Que o máximo que vai acontecer É eu ficar lento Eu não morro Não perco sangra Nem nada Tem um que esquiva do seu tiro Tem um que é gigantesco Ele é todo gordo Então ele não me agarra Se ele chegar perto de mim Ele já me mata de uma vez Porque ele se joga em cima de mim Porque ele se joga em cima de mim Tem uma vovazinha que joga faca Tem um xerife lá Que dá um tiro de espingarda E muitos outros A minha arma principal É esse fuzil aqui Que eu tenho balas infinitas Diferentemente do Burning Zombie Burning Que é aquela pistolinha Furreca lá Com o analógico da esquerda É um movimento meu personagem Com o analógico da direita Eu atiro É com o analógico da direita Que você atira Você aponta na direção Onde você quer atirar Tá vendo? Eu tô parado Mas eu tô atirando Em várias direções Basta eu girar o analógico E eu aponto ele Na direção onde eu quero atirar Que é uma alternativa legal Pra esse estilo de jogo Com o R1 Com o L1, perdão Eu puxo a motosserra E aí quem se aproximar Perto de mim Na direção onde eu tô apontando Vai ser cortado no meio E se eu usar o L1 Ele usa a motosserra também Mas de um jeito mais estilizado Vou tentar mostrar aqui Tá vendo? Ele corta o cara no meio Ele levanta o cara com a motosserra E aí você Como é uma maneira mais arriscada De você matar o zumbi Você ganha mais pontos por isso Com o R2 Eu jogo esse ursinho aqui Que ele é na verdade uma bomba Mas os zumbis ficam atraídos por ele E sabe sei lá deus porquê Tá vendo? Eu jogo o ursinho Os zumbizinhos vão lá atrás do ursinho O ursinho depois vai de um templo lá E puft Explode Tá aí sobre o vídeo de A10 O cara vai mandar uma dança Muito escrota Se achando o bonzão lá Coitado dele Aí vai aparecer os status Quanto de pontuação que eu fiz Quanto eu matei Aqui tem resgate Que você tá vendo Nesse caso aqui não apareceu nenhum Mas de vez ou outra Aparece uma mulher ali Pra você resgatar E aí basta você proteger ela Durante o tempo Que ela é resgatada Por um helicóptero Ou alguma coisa desse tipo E aí você ganha uma pontuação extra por isso O que que acontece se você não salvar ela? Se você não salvar ela Ela vai ser infectada Vai virar um zumbi também Só que diferentemente da maioria dos zumbis Que já estão no jogo normais Se um humano for infectado aqui E virar um zumbi Ele vira um zumbi forte Mais forte e mais rápido Então ele é mais perigoso Que um zumbi normal Em tese disso, claro Agora tem essa vovózinha aqui Que fica tirando faca Ó, e tá aqui a mulher aqui Pra eu proteger aqui, ó Aí basta eu proteger ela Durante um tempo Ó, eu já protegi Ela foi salva Esse aqui até que foi bem rápido Agora eu peguei uma doze aqui Tomar cuidado com a vovó Porque ela tá com a faca E uma coisa legal também É que cada um desses mapas Ele tem pontos Que são interativos O que eu quero dizer com isso? São pontos onde Perdão São pontos onde Dependendo de como Como eu atire no zumbi Ele acaba sendo arremessado Ó, ali a mulher morreu ali Coitado Agora eu vou ter que me livrar dela Vou jogar esse ursinho aqui Ah, eu me esqueci de dizer também Que o humano Quando ele é infectado Ele não se sente atraído por cins Eu também não sou nenhum humano infectado Mas eu também não me sinto atraído por cins Não sei porque Os zumbis se sentem atraído por cins Também não tô afim de saber Deve ser meio estranho Mas enfim Como eu tava falando Por exemplo Aqui a gente tem uma turbina de avião Deixa eu ver se eu consigo empurrar alguém lá pra dentro Aí se eu atirar num zumbi em direção A essa turbina desse avião Ele é sugado lá pra dentro E ele é triturado E a carne moída Aqui tem um helicóptero também Aqui tá com uma hélice Sendo jogada no chão E aí se eu atirar num zumbi Eu empurro ele em direção à hélice E aí ele é triturado Tem um outro mapa Que se não me engano É o de um ferro velho Aí o zumbi é jogado pra dentro De uma máquina Que Que destrói os carros também Que empacota os carros lá E aí eu acho que só falta essa também Não tá entrando mais uma aqui Já tá acabando Tá aí Sobreviver mais um dia O jogo é bem simples Não tem nada de complicado Como vocês estão vendo É óbvio Com o avançar dos dias Das missões De bloqueio aqui É um mapa de blackout Que é aquele modo aí Que fica tudo escuro No primeiro mapa Como vocês viram O mapa não é daquele jeito O mapa tem iluminação Mas esse modo blackout O mapa fica todo escuro E aí a única iluminação que tem É uma iluminação que fica Ao redor do meu personagem Isso é uma coisa pra dificultar mais Você não consegue ter uma visão longa De onde estão os outros zumbis Tem pra deixar o jogo mais interessante Mas como eu tava falando O jogo é simples Não tem nada de complicado Nem nada de muito difícil Nada de muito Ó o gordão ali Aquele gordão ali não pode me agarrar Se ele me agarrar eu morro Porque ele se joga em cima de mim E aí não tem como me livrar do agarrão dele É um jogo divertido Como eu já disse Custou 10 dólares E pra mim tá valendo Cada centavo Eu achei bem legal E você podendo jogar No multiplayer local ainda É melhor ainda Eu tenho uns primos aqui Que moram aqui Perto da minha casa Um mora em cima Outro mora nos fundos E aí Eles trazem os controles De play 2 dele E a gente joga aqui O pessoal joga Na mesma tela No mesmo videogame Ai meu Deus o gordão Vou jogar um ursinho pra ele ali E aí eles trazem os controles deles De play 1 De play 2 E a gente joga aqui junto No mesmo videogame Fica bem divertido Falando nisso Também é uma coisa Que o pessoal Às vezes se pergunta Tem gente que pergunta Pra mim às vezes Poxa, vale mais a pena Eu comprar um jogo X Ou comprar um outro Dualshock 3 Pra eu poder jogar Com outra pessoa Aqui no mesmo videogame A gente só quer jogar Um FIFA Quer jogar um Pro Evolution Ou então algum outro jogo Que tem multiplayer local E às vezes Ela fica nessa dúvida De se ela compra um jogo novo Ou se ela compra Um controle Dualshock Que às vezes Eu acho desnecessário Porque Basta você comprar Um adaptador Daqueles de play 2 USB Que custa em média 15 reais Eu paguei 15 no meu Pelo menos E você encaixa O controle de play 2 ali E depois encaixa ele Na porta USB Do seu play 3 E ele vai funcionar Perfeitamente Vai funcionar Como se você estivesse No play 2 mesmo E aí você não precisa Gastar horrores Com um controle de play 2 Que custa uma barbaridade Custa uns 150 A 140 reais mais ou menos Você pega um controle De play 2 mesmo Que você já tenha Que você provavelmente Ia jogar no lixo Ou que estava parado Na sua casa E aí com só 15 reais Você já compra esse adaptador É fácil de achar Você pode procurar No Mercado League Pode procurar Algum site na internet Se você colocar no Google Adaptador PS2 USB Você acha facilmente Que é uma alternativa legal Você não precisa comprar Um controle DualShock 3 Só para isso Você só não vai ter Aquele sensor de movimento Que o DualShock 3 tem Mas eu acho que Não vale O preço que é o jogo Eu acho que não Não compensa Nesse jogo por exemplo Vocês estão vendo Que as vezes Os zumbis me agarram E aí uma das maneiras Que eu tenho De poder me livrar De quando os zumbis me agarram É chacoalhando o DualShock E aí você pensa Poxa Vitor Mas se eu tiver usando DualShock 2 No meu PlayStation 2 Eu não sei o botão exato Que serve para isso Porque como eu jogo No DualShock 3 Eu uso Eu uso o sensor de movimento Mas existe um botão No jogo Que já tem Essa mesma função De você se desgarrar Dos zumbis Então você não precisa Ter um DualShock 3 Com sensor de movimento Só para isso Já tem um botão Que também serve para isso Para você poder se livrar Dos inimigos E é difícil Você ter um jogo Também que usa Esse sensor de movimento Do PlayStation 3 A maioria quando usa Para alguma coisa pífia Que não serve de quase nada Então eu acho que É um É um investimento legal Você pagar um adaptador desse Eu paguei como Paguei 15 reais O meu Se você encontrar Na mercadoria Você vai com certeza achar E aí o único trabalho Que você vai ter lá É de encontrar um vendedor De encontrar um vendedor confiável Que também não é tão difícil assim É fácil Encontrar um vendedor lá Confiável Tá aí mais um dia Que eu sobrevivi Como vocês viram Já apareceu uma Quantidade diferente De zumbis Uma Uma Uns tipos diferentes também Apareceu aquele gordão lá Aqui já apareceu Ó Dois resgades que eu fiz Eu ganho mais pontos por isso Várias coisas aqui Minha pontuação total Tá salvando E aí eu vou indo nessa Passando pelos vários dias Não sei quantos dias são no total Eu tô no 25 26 Mas não sei quantos são Me disseram que são 50 Outros me disseram que são 100 Não sei Eu Eu não Não cheguei tão longe assim ainda Mas acho que vale a pena É Tem a demo desse jogo Na PSN Eu acho que vale a pena você baixar A demo tem 700 e poucos mega Quase 800 A demo é grande Porque a demo na verdade Já é o jogo completo Quando você compra o jogo Na verdade você só compra Aquela licença Que tem 4 ou 5 KB Pra poder desbloquear O resto dos Dos itens do jogo Então a demo tem por volta De 780 800 mega Se eu não me engano Se não me falha a memória Mas é entre 700 e 800 mega Eu acho que vale a pena você Baixar e dar uma conferida Porque na minha opinião Valeu cada centavo Ainda mais se você tiver como Jogar com alguém É melhor ainda Bem divertido o jogo Vale bastante a pena mesmo É um jogo que consegue ser simples Mas ao mesmo tempo Bem divertido E tome Vai subir pra lá e pra cá Aqui já tem uma máquina estruturada Tá vendo? Joguei o gordão lá dentro Vamos ver se eu consigo Opa Olha o gordão vendo aí Vamos ver se eu consigo Jogar mais alguém lá dentro Olha pra lá Bem legal esse negócio também Mas é isso aí pessoal Não tem mais o que mostrar pro jogo O jogo é basicamente isso Se você tiver na dúvida Se você gosta desse estilo de jogo Eu recomendo que você baixe a demo Pra você poder dar a testada E tirar suas próprias conclusões Aí na sua casa Mas na minha opinião Vale a pena Gostei bastante do jogo E é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Não deixem de acessar www.cjbr.com.br Conferir as novidades lá O resto do pessoal também O Guilherme O Luiz O Nortes O Angelel O Zé O Wesley Que não tá postando Mas um dia ele volta Se Deus quiser Tá com seus problemas aí De mudança Não se adaptou ainda Galera gente fina Não deixem de me seguir no Twitter também Ou no Orkut Só procurar lá Vitor Lodigero Pra achar meu perfil Você pode ir lá na comunidade Lá da Consola dos Jogos Brasil Eu tô como moderador lá Basta você achar meu perfil Vai me adicionar Me segue no Twitter Me segue no Orkut Que você fica sabendo de novidades Em tempo real Antes do pessoal do blog Que só me segue no blog Lá você também vai poder dar a sua opinião Poder votar Às vezes eu Antes de fazer um vídeo Eu peço pra galera votar Qual o vídeo que elas preferem De um jogo X Ou de um jogo Y E a galera vota lá É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um abração Não deixem de ficar ligadinhos Aqui na Consola dos Jogos Brasil Valeu galera Fui Ah meu Deus